Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aperta o Box 21. Conheça a Bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chope bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também, a melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, Rua Carlos Von Cozeritz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 5133255121. Alô amigos, estamos começando mais um programa.net, desta vez aqui no Pepo Cucina, onde acontece o lançamento para a imprensa e o pessoal ligado ao setor da enogastronomia do primeiro Wine Gourmet. É um evento promovido pela Porto a Porto e Casa Flora, que vai acontecer dia 30 de maio aqui em Porto Alegre, depois segue para Curitiba dia 31, 1º e 2º de junho estará em São Paulo e no dia 3º de junho estará acontecendo no Rio de Janeiro. Um evento diferenciado que está juntando os vinhos com a gastronomia, algo que não era feito há algum tempo aqui no Brasil ou algo até mesmo de inédito. Nós vamos saber, então, agora o que vai acontecer neste evento, conversando com a Camila Podolac e com o Hugo Sola. Está conosco a já conhecida de todos nós, a Camila Podolac. Camila, o que vai acontecer dia 30 de maio aqui em Porto Alegre? Já 30 de maio, no Hotel Sheraton, vamos fazer a primeira Wine Gourmet Show aqui. O evento é 16h às 21h. Não vamos vender convites, vai ser apenas para convidados, clientes, formadores de opinião, jornalistas, algumas confrarias. Esse vai ser o nosso público, esse vai ser o nosso alvo, certo? E aí vai acontecer as degustações, as palestras, vai ser maravilhoso. Que gente famosa estará aí acompanhando as grandes marcas que a Casa Flora e a Porto Aporto distribuem aqui no Brasil? Estamos contando com a presença do Denis Bordier, o famoso enólogo. Ele elabora os vinhos do Denis Bordier, os famosos vinhos brancos e soternes. Também ele é professor de enologia da Faculdade de Bordeaux. Vamos ter a presença da Deutz, de uma champanhe muito famosa na França também. Além dos vinhos produtores italianos, Barolos, Luiz de Ainaldi, da Camiliano, da Paola Falabretti. Além dos vinhos do português, espanhóis, chilenos, argentinos, australianos. Vai ter um pouquinho de cada parte do mundo nessa feira. E algumas novidades na linha da Porto Aporto e Casa Flora, né? Cerveja, paulana, cerveja de verdade, né? Isso, a cerveja, nós vamos fazer um ambiente, não vai ter infelizmente a degustação de cerveja. Mas vai ter um ambiente que as pessoas vão conhecer o mix de cerveja que nós vamos trabalhar. Assim como o mix de whisky, whisky da White McKay. E a Água Voz, também uma água que é lançamento para a Porto Aporto e Casa Flora. Quem não conhece as cervejas da Paulana não sabe o que está perdendo, né? Logo, logo você vai estar recebendo aí no seu melhor distribuidor, no local onde você compra o produto, uma nova linha que inclusive não tinha, algumas dessas cervejas não tinham no Brasil. E a Porto Aporto está trazendo. E eu sou um apreciador da cerveja, que sempre que vou à Alemanha, sempre vou na Paulana. A Paulana está com cinco cervejas que a gente vai trazer. São a original, que é a Pilsen, a Vaz, que é de trigo normal, a Vaz Dunkel, que é o trigo tostado, a Hacker Pichol, que seria como se fosse uma cerveja reserva, e a Salvator. A Salvator é mais encorpada, tem uma graduação alcoólica maior. E lá por agosto, mais ou menos, a gente recebe as cervejas sazonais, que são para comemorar a Oktoberfest. E o Natal também, né? Porque os alemães gostam de uma cerveja muito forte, tipo a Salvator. Eles fazem uma bem escura também, muito forte, para o Natal, que é um período que está muito frio, né? É isso mesmo. Então, além das cervejas sazonais, também tem muito material promocional. As canecas estão lindas, desde as bolachinhas da mesa, decoração para bares. Está vindo uma linha maravilhosa da Paulana. Tu sabe que eu presenteei o meu amigo Hugo Sola, né? Com uma bolachinha original da Paulana, trazida diretamente de Munique, né? Eu peguei uma coleção de bolachinhas, porque é um negócio muito bacana a maneira como o alemão trata a cerveja, né? Porque eles não conhecem chope, gente. Chope não existe lá. É outro... eles chamam de cerveja. São várias cervejas e tem cervejarias em todas as cidades da Alemanha. É um negócio incrível que tem a quantidade de cervejas. E a Paulana é uma que se destaca em toda a Alemanha. Isso é muito difícil de agradar o gosto de todos os alemães. Então a Paulana é uma daquelas que está marcada no ranking de sucesso de cervejas dentro dos padrões germânicos de fazer cerveja. Não tem nada a ver com cervejas nacionais aqui do Brasil. Tem algumas brasileiras que tentam ter a mesma pureza, a mesma fórmula, né? Mas não se faz no Brasil como se faz na Alemanha, em especial a Paulana. Gastronomia, alguma surpresa? Na parte de gastronomia vão ser quatro ilhas, as masters, que a gente está chamando assim, que seria a ilha da Paganini, Bacalhau Dias, a ilha de Ramon e de azeites. Então as pessoas vão poder provar alguns molhos, as massas, os risotos e também a parte do bolinho de bacalhau e o lombo de bacalhau. Nos azeites o interessante é, vai ter um azeite de cada parte do mundo. Então, que é um azeite italiano, por que o azeite grego é diferente? Por que o azeite australiano tem esses aromas? Então, você vai poder provar e tirar suas próprias conclusões. Na parte do Ramon, o mais famoso Ramon Ibérico, cortado em finas lâminas, para as pessoas degustarem. Micrométricas, assim. É, tem isso, aquele corte que dá para você praticamente ver a outra pessoa do outro lado, sabe? E algumas ilhas de antepassos com mostarda, geleias francesas, flor de sal, tudo isso na parte gourmet. Bom, Camila, aproveitando que tu falou da Paganini. A Paganini é uma das marcas que a Porto a Porto, a Casa Flora comercializa aqui no Brasil, que tem muito sucesso e mutação. Como é que tu vê esse sucesso? O porquê da Paganini, não só em massas, mas também o arroz especial, o arbóreo, né? Que tem da Paganini, os molhos da Paganini, agora tem os molhozinhos também para você passar no pãozinho, né? Maravilhosa. O que tu acha que é o sucesso da Paganini, se identificou tanto assim com o brasileiro? A Paganini tinha no começo apenas massas e azeites e acetos. E o que aconteceu? O consumidor brasileiro começou a se interessar por gastronomia. Ele começou a querer saber qual é a melhor massa para aquele molho que ele faz. Então, nossa linha foi crescendo. Essa semana passada entraram os azeites saborizados, com tartufo, com azeite aceto, com limão, com alho. Então, a cada dia a gente está pensando em novidades para atender o consumidor brasileiro a cada dia mais exigente. Cada vez ele está querendo aumentar a qualidade dos seus produtos para a sua mesa. Camila, dia 30, agora de maio, em Porto Alegre, das 16h às 21h. Dia 31? 31 em Curitiba, no Hotel Sheraton também. No dia 1º vai ser feita uma coletiva de imprensa em São Paulo, no Hotel Unique. No dia 2, das 14h às 21h. Isso já em junho? Já em junho, exatamente. No dia 2 de junho, no Hotel Unique, das 14h às 21h. E no dia 3, finalizando no Rio de Janeiro, no Hotel Softel. Camila, isso é mais um roadshow do que uma feira só isolada num único ponto. Isso vai se repetir? Isso aí, vai se repetir se Deus quiser. Vai ser um sucesso isso aí. Estamos contando com a presença de nossos clientes, nossos amigos, para prestigiar a nossa feira. Para o ano que vem, ter uma feira ainda melhor do que a gente está planejando para esse ano. Obrigado, Camila, pela tua participação. E o nosso telespectador, quem assiste o programa .net na internet ou pela TV, pelo cabo, vai acompanhar toda a movimentação gastronômica, enogastronômica. E agora, com cervejas e whiskeys e novidades da Porto a Porto e da Casa Flora, que vão acontecer aqui dia 30, em 30 de maio, em Porto Alegre. Obrigado, Camila. Obrigada. Até logo. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chope bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também, a melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, Rua Carlos Von Cozeritz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 5133 25 51 21. Hugo, este evento é um evento diferenciado. É um evento que mostra, reúne vinhos, espumantes, cervejas, whiskeys, com a gastronomia que a Porto Aporto e a Casa Flora estão bem lidam no Brasil. Como é que tu sente, tu que trabalha tanto tempo nessa área, como é que tu sente esse evento, qual vai ser a recepção que ele vai ter? Porque ele é mais um roadshow, né? Ele não acontece só em Porto Alegre dia 30. Dia 31 de maio ele está lá em Curitiba, depois está indo para São Paulo e roda o Brasil. Rio de Janeiro, olha eu vejo esse evento como uma grande oportunidade de mostrar um pouco mais os nossos produtos, de fazer com que o nosso cliente, o nosso consumidor conheça mais as nossas marcas, que se aproxime um pouco mais da nossa empresa. Mas principalmente eu vejo uma oportunidade para todo apreciador da gastronomia, apreciador do bom vinho, de ter um contato maior com esse mundo que a abertura das importações trouxe para o Brasil. Nós ficamos muito tempo isolados em algumas coisas e hoje a gastronomia e o vinho crescem de uma forma muito acentuada no Brasil. Então eu vejo principalmente dessa forma, uma grande oportunidade para o consumidor e para o nosso cliente conhecer e entrar um pouco mais nesse mundo da gastronomia. E esse diferencial de numa mesma feira, num mesmo evento que não é tradicional, misturar as coisas, pode ser assim, se trata só de vinho, não se bota a gastronomia junto. O que você acha que vai mudar apresentando essas harmonizações entre os vinhos, os espumantes, o uísque, a cerveja e a gastronomia? Na verdade eu acho que a gente corrige, vamos chamar de um equívoco, né? Porque a gastronomia está intimamente ligada ao mundo do vinho e o vinho é a gastronomia, principalmente. O vinho é um elemento da gastronomia, então você colocar no mesmo evento todos esses elementos, na verdade é fazer a harmonização, fazer a interligação de uma coisa que é normal. Você precisa beber e comer bem, é uma coisa diferente de só beber. Quando você harmoniza um bom vinho, quando você traz a gastronomia junto do vinho, você está criando um elemento social, você está criando um elemento de convívio. Então, na verdade, você está fazendo o certo. Trazer todas essas empresas e essas pessoas para o mesmo evento é fazer o que realmente existe no mercado, a harmonização. O vinho e a gastronomia estão intimamente ligados, isso aí é definitivo. A gastronomia não vive sem o vinho e o vinho não vive sem a gastronomia. Alguma coisa interessante que aconteceu nos últimos anos, eu acho que a gente pode acreditar isso também, a abertura do mercado brasileiro para a gastronomia internacional. As delicatessen, os vinhos espumantes, tantos outros produtos que entravam no Brasil, só via free shop quando alguém ia viajar para fora. Com preço elevadíssimo. Com preço elevadíssimo, trazia alguma coisa. Hoje a gente vê, vamos pegar Porto Alegre, por exemplo. Nós estamos aqui no Pepo Cucina, um dos melhores restaurantes do Brasil. Sim, com certeza. E nós temos vários restaurantes aqui. Nós temos o Chef Felipe aqui pertinho também, tantos outros restaurantes aqui que cultivam a gastronomia internacional de uma maneira que não se via em Porto Alegre porque não tinha o produto. E agora tem ele. Não só tem o produto, como também tem o consumidor. A abertura de mercado nos trouxe a possibilidade de conhecer mais produtos, conhecer mais coisas. Casas especializadas, como temos grandes delicatessen, Lagurmandise, Arco Verde, Armazém 1-9-6. Nós temos uma série de clientes interessantes. Mas a abertura trouxe o produto e o crescimento econômico do Brasil trouxe o cliente. Então Porto Alegre começa a experimentar o aumento da qualidade da cozinha internacional. Como você falou, temos o Pepo, estamos aqui no Pepo hoje, que é uma referência da culinária de Porto Alegre, uma referência da gastronomia italiana. Então Porto Alegre começa a entrar no circuito brasileiro e no circuito internacional de gastronomia. E é por isso que a Wine Gourmet Show começa em Porto Alegre. Porque a gente percebe que Porto Alegre é um marco de crescimento da gastronomia. Porto Alegre começa a se expressar cada vez mais em gastronomia em todas as idiomas, em todas as linguagens. Você tem hoje uma gastronomia de cozinha japonesa muito forte e o gaúcho não comia peixe. Nós temos hoje a parte de restaurantes portugueses, italianos, franceses. Você tem, bom, não vou cometer nenhuma injustiça, mas a cozinha contemporânea. Tivemos agora o evento da Veja, em que premiou todos os restaurantes de Porto Alegre. Então eu vejo que Porto Alegre cresce e a Wine Gourmet Show vem para cá e começa por aqui por causa disso. Unindo essa coisa da gastronomia com o maior consumo per capita de vinho do Brasil. Então Porto Alegre experimenta esse crescimento da gastronomia, porque o Brasil experimenta esse crescimento também, trazendo as pessoas ao prazer maior. Você pode apreciar mais coisas. Isso é uma... Você tem acesso a mais coisas. Acesso a, como você falou, a abertura nos trouxe a possibilidade de trazer toda a gama de produtos e o preço é mais competitivo. Hoje as importadoras têm um preço muito mais competitivo. Origem, destino, os preços são mais competitivos. Por isso que a gente tem um acesso mais fácil às coisas. Hugo, o que você destaca, não só no evento que vai rodar o Brasil, mas dos novos produtos que estão sendo colocados no portfólio da Porto A Porto e da Casa Flora em todo o país? Porque é uma evolução. Cada mês tem coisa nova. E vai, entra, deu certo, fica, não deu certo, daqui a pouco volta de novo. E tu sabe que eu sou um dos que experimenta muito a linha de produtos da Porto A Porto, em especial aqui em Porto Alegre, a nossa parceira. O que é que tu destaca que está chegando aí e o que virá? Olha, é até difícil destacar no bom sentido, porque nós temos praticamente a entrada de novos itens toda semana. Nós estamos ampliando cada vez mais a nossa linha de vinhos. Hoje nós estamos com um portfólio de mais de 1.200 rótulos de vinho, com todas as nacionalidades. Trazemos a cada dia coisas novas. Sempre procuramos trazer produtos de alta qualidade. Você sabe disso, conhece a nossa importadora. Sabe que nós buscamos sempre produtos de alta qualidade. Então, na categoria de vinhos, cada dia entram coisas novas. Na área de gastronomia, nós estamos a cada dia mais investindo na nossa linha Paganini, ampliando o portfólio de Paganini. Paganini hoje é o maior guarda-chuva de produtos italianos de uma mesma marca. Ninguém tem o portfólio de produtos, o guarda-chuva completo. Massas, azeites, azeites saborizados, acetos, acetos saborizados, tomate pelado. Vegetais, alcaxofra, alcaparras. Então, é uma linha completa. Então, investindo muito forte na marca Paganini, no crescimento dessa marca, com o arroz arbóreo, arroz carnaroli, um mix de massa fantástico. Na linha de cozinha internacional, cada dia evoluindo na questão das mostardas de jom, na questão de temperos para paeja, evoluindo sempre. Chocolates suíços, que acabou de entrar, a linha de chocolates europeus, com o chocolate jubileu também crescendo. Entrando agora um pouco na linha de destilados, com a linha de uísque da White McCain, e trazendo para o Brasil, retornando ao Brasil, uma marca de cerveja importantíssima, que é a Paulânia. E isso realmente é um ícone da cerveja alemã que a gente traz. Então, crescendo no portfólio de um modo geral. É até difícil, a gente vai falando e vai sempre lembrando, né? A linha de bacalhau, aquela linha de bacalhau congelado, o Dias, que é um bacalhau congelado de salgado. O bolinho de bacalhau maravilhoso. O bolinho de bacalhau maravilhoso. A linha de Ramones. Então, é todo dia uma surpresa, todo dia uma coisa nova. Mas eu destacaria hoje a qualificação cada vez maior do nosso portfólio de vinhos. O crescimento da linha Paganini e a entrada da Paulânia, que realmente vai ser um diferencial da empresa. Hugo, como é que está a aceitação desses produtos, em especial a Paganini? Eu conversava com a Camila, como a Paganini pegou. A Paganini entrou de uma maneira assim que entrou no dia a dia do brasileiro. Aqui no sul do Brasil, eu vou em casas de amigos, vou em restaurantes. Linha de produtos da Paganini tem em tudo que é lugar. É uma marca que invadiu o mercado brasileiro. O que você acredita, não só a questão da novidade, mas o que você acredita, o que aconteceu que caiu tanto no gosto brasileiro a Paganini? Qualidade dos produtos, principalmente. Qualidade, a gente prima pela qualidade do produto. Busca sempre colocar dentro do nosso portfólio um produto de alta qualidade. Uma observação muito grande do mercado, das oportunidades que o mercado apresenta, você tendo uma novidade, tendo sempre um mix novo, uma nova... Você observa que a categoria cresce e você lança esse produto dentro da linha Paganini. E o que eu te falei na pergunta anterior, o mix de produto. Nós temos todo o mix de produto italiano na marca Paganini. Então, qualidade e mix de produto associado a um trabalho que a gente está fazendo há muito tempo, um trabalho bastante insistente, persistente, que ele acaba tendo sucesso pelo convencimento da qualidade. Onde a gente consegue mostrar para o consumidor e para o nosso cliente que o produto tem qualidade. Acho que basicamente é isso. Bom mix e qualidade. Hugo, mais uma vez eu agradeço a tua participação aqui no nosso programa Ponto Net e vamos acompanhar nos próximos dias aí este evento tão importante para a enogastronomia brasileira que começa em Porto Alegre, né? Dando valor a esta cidade que está se tornando uma das capitais da enogastronomia brasileira, né? Porque a gente sempre que queria alguma coisa diferente ia para São Paulo ou Rio de Janeiro. Agora já tem em Porto Alegre, né? Temos em Porto Alegre, a nossa empresa em particular acredita tanto em Porto Alegre que nós somos uma empresa originariamente de Curitiba, que abrimos uma filial aqui que você conhece o nosso espaço, que a gente já teve oportunidade de mostrar em outros programas. E a gente convida ao telespectador que venha conhecer com a gente um pouco mais a Porto a Porto e venha apreciar a nossa feira que vai ser realmente muito interessante. O Wine Gourmet Show vai marcar uma época e vai marcar um ponto novo aqui e não é a primeira edição, não é a última edição, é apenas a primeira edição. Obrigado, Hugo. E vamos, como eu disse, acompanhar este evento de gastronomia tão importante que leva em consideração a singularidade de Porto Alegre, dos gaúchos, neste mercado internacional que é cada vez mais exigente, né, Hugo? Cada vez mais exigente, cada vez querendo consumir melhor e com mais qualidade. Isso aí. Obrigado, Hugo. Sucesso para todos nós. Muito obrigado. Grande abraço aos amigos. Pessoal, boa noite. Em primeiro lugar, agradecer a presença de vocês, o membro da Porto da Casa Flora, que está aqui hoje para fazer a apresentação da nossa notiteira, o Wine Gourmet Show. E quem vai fazer essa apresentação da gente é a Camila. Então, o que a gente tem que fazer? Nós já participamos, três bovinhos, que se a gente tivesse participado, seria no mês passado, da APAS, que é semana que vem. E o que acontece? Essas feiras, a APAS, a gente fazia um estande comigo, chamava nossos clientes e nossos representantes. E aí, tinha o cliente que a gente precisava, a gente via, um, dois, três, não era, ou faltava alguma coisa. Então, com essa, com a nossa feira, nossa primeira feira, a gente prevê o fortalecimento das marcas, a perdiça dos novos clientes, o fortalecimento dos clientes que a gente já trabalha com eles, o relacionamento da imprensa, a divulgação dos nossos produtos e o hábito do consumo. No caso dos nossos produtos, além dos produtos novos, que vão estar nas mesas, a gente vai estar com três grandes lançamentos. A cerveja Paulana, o Guisky White McKay e a Água Boss, que vão, embora não vai ter mesa, mas vai ter lounges, que o pessoal conheceu, os produtos, vem a imagem, que são marcas muito fortes. Apenas para o conhecimento, a Paulana hoje é a maior serpente da Baviera, o Guisky White McKay é o Guisky mais vendido da Escócia, também é patrocinador do Fórmula 1 e a Água Boss é a água mais pura da Noruega. Então, só para sentir que são marcas pesadas que a gente faz agregando em nossos portfólio. Então, uma feira de rios e alimentos com quatro estações por mês, estação de Paganini, estação de Bacalhau Dias, estação de Ramon e estação de azeite. O interessante do azeite é que cada azeite, nós temos a gente, portugueses, italianos, manhóis, australianos, gregos, que vai poder provar todos os tipos de azeite. Por que o azeite grego é mais aromático que o português? Por que o português é mais forte que o australiano? Então, poder sentir essa diferença provando o português. As traduzções verticais, palestras aplicativas, gostamos muito com a presença de todos vocês e, tenho certeza, vai ser um sucesso. Obrigada. Aplausos Chegamos ao final de mais um programa Ponto Net, hoje falando de Eno Gastronomia, esse evento maravilhoso que vai acontecer no dia 30 de maio, aqui em Porto Alegre. Esse é o Ponto, Ponto Net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aperta o Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chope bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também, a melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, Rua Carlos Von Cozeritz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone, 5133 25 51 21.